Olá, amigos. Sejam bem-vindos a mais um programa Arroba Professor LFG. Eu gostaria de trocar umas ideias com você nesse instante a respeito da macro delinquência econômica. Então, aqui está o tema de hoje. Macro delinquência econômica. O que é isso? O que é que está compreendido na macro delinquência econômica? Quais crimes? Como é que a legislação brasileira cuida desses crimes? Como é que esses crimes são chamados? Qual é a efetividade da justiça criminal brasileira em relação a esses crimes? E, sobretudo, qual é o nível de impunidade desses crimes? Isso nós vamos cuidar em quatro programas. Então, eu te convido a estar conosco firme, firme aqui nesses próximos quatro programas. Neste primeiro programa, eu gostaria de tratar do tema, do nome, macro delinquência econômica. Vejam lá. Na atualidade, há uma forte corrente doutrinária que já não fala em macro delinquência econômica. Sim, macro delinquência socioeconômica. Se você inclui este prefixo sócio, sócio-econômica, amplia essa perspectiva e, então, nós teremos aí muito mais delitos inseridos nesta categoria. Nesta categoria. Vamos lá? Quem é que cuidou dessa macro delinquência econômica ou socioeconômica pela primeira vez? De modo sistematizado, de modo científico, quem cuidou disso foi Sutherland. Sutherland, um sociólogo norte-americano, escreveu um livro sobre essa matéria em 1949. Doze anos antes, em 1937, Sutherland já tinha escrito sobre um criminoso profissional. Depois escreveu sobre o criminoso do colarinho branco, white collar crime. White color crime significa criminoso do colarinho branco. E o que é que veio comprovar Sutherland? Comprovou o seguinte, que todas as classes delinquem, todas as classes delinquem, as classes altas e as classes baixas, todas delinquem. Sutherland trabalhou com uma teoria da aprendizagem social, mas especificamente chamada teoria da associação diferencial, e ele comprovou duas, três coisas fundamentais. Que o crime se aprende, que você aprende a ser criminoso, que o crime está presente em todas as classes sociais, em todas as classes sociais, e que o crime não pode ser vinculado exclusivamente à classe pobre. Os pobres delinquem, mas os ricos também. As classes baixas delinquem, mas as classes altas também. E todas aprendem a ser criminosas. Essa é uma primeira constatação interessante, muito importante, muito importante, que nós podemos extrair dessa obra de Sutherland, que se chamou white collar crime. Por que colarinho branco? Porque os trabalhadores das fábricas trabalham de roupa azul, portanto tem colarinho azul. E os chefes têm colarinho branco. Eis aqui uma primeira aproximação à macro delinquência econômica ou socioeconômica. Vamos cuidar, nos nossos próximos programas, da impunidade de tudo isso, qual seria uma saída para a eficácia da justiça criminal neste âmbito da justiça macroeconômica. Acompanhe-nos, acompanhe-nos no nosso blog, blog do lfg.com.br, ou aqui na TV, tvlfg.com.br. Avante!